Olá pessoal, tudo bem? Bom, obrigado por você ter chegado aqui a este vídeo. Se você chegou a este vídeo é porque você acessou um dos nossos canais, tá? Nosso site www.homestudiolivre.com.br, tá? Pessoal, é o seguinte, estamos aqui, então vamos responder a mais uma pergunta aí feita por alguma das pessoas que segue o nosso canal, que segue o nosso trabalho aí, tá? Lembrando a vocês que quer saber sobre algum plugin gratuito, então entre no nosso grupo Softwares da Programa Livre, na nossa fanpage também Home Studio Softwares da Programa Livre e no nosso site www.homestudiolivre.com.br, tá? Bom, a pergunta é a seguinte, qual é a melhor mixagem para mim? Uma mixagem feita in the box, ou seja, uma mixagem no computador ou uma mixagem feita a partir de hardware, de equipamentos analógicos ou até mesmo uma mixagem híbrida, onde alinha as duas coisas, tá? Então aqui vamos estar procurando dar algumas dicas e falar algumas coisas sobre isso daí pra vocês, tá bom? Seguinte, pessoal, lembrando que o seguinte, antes de dar um like no vídeo assistam o vídeo todo, tá? Se você gostar lá no final você dá um like e se você quiser receber as notificações do que nós postamos aqui ative as notificações, claro, se inscreva no nosso canal. Pessoal, é o seguinte, então primeira coisa, eu vou começar respondendo essa pergunta primeiro com outra pergunta, então essa pergunta seria o seguinte o que que você tem à mão hoje aí? Qual que, em termos de hardware, em termos de plugins o que que você tem à mão hoje? Qual que é a sua realidade em termos do seu estúdio do seu home studio, tá? Então a primeira pergunta é essa, porque é o seguinte de repente você só tem os plugins, ou então de repente você tem os plugins e tem o hardware, enfim, de repente você tem uma série de equipamentos de coisas ali que dá pra você alinhar as duas coisas, tá? E lembrando aqui o seguinte, qualquer coisa que eu falar aqui tudo isso, galera, é baseado na minha experiência tanto na parte de hardware, quanto na minha experiência também na parte de instrumentos virtuais, tá? Então, vocês vão ouvir opiniões diferentes sobre esse assunto, tá? Vocês vão ouvir pessoas falando diferente, pessoas que apreciam muito mais a questão dos hardwares, pessoas que apreciam muito mais a questão do plugin e pessoas que alinham as duas coisas aí. Enfim, eu acredito que você poderá tirar o melhor som baseado no conhecimento que você tem sobre tudo isso, tá? Então, mesmo que você esteja vendo a minha opinião aqui, o que que acontece? Procure também ter opiniões de terceiros, procure saber como que trabalha aquele cara que trabalha só com hardware, aquele que só com plugin, tá bom? Então é o seguinte, galera, o que que você tem à mão, tá? Então, baseado nisso, o que que você tem à mão? Então, a gente tem que saber o que que nós temos à mão. Então, vamos lá pra algumas questões. Então, por exemplo, a pessoa que tem à disposição vários hardwares, vários equipamentos ali. Então, o que que acontece? Primeira coisa, você tem que conhecer os hardwares que você tem. Então, seja um console, seja um compressor, seja um Excite, um limite, um equalizador, você tem que conhecer esse equipamento. Como você vai conhecer esse equipamento? Fazendo testes nele, entendeu? Lendo o manual, conhecendo sobre o equipamento, vendo as especificações, o que que o fabricante fala sobre aquele equipamento. Então, é interessante você conhecer e saber sobre isso aí, tá? Agora, você que tem o plugin. Então, o que que acontece pra você que tem o plugin? Primeira coisa, galera, você tem que saber, por exemplo, vamos supor que você tem um plugin que ele é a emulação de um Pultec, um equalizador Pultec, um compressor 11.6.5. Então, o que acontece? Você tem que, primeira coisa, ler o plugin e saber o que que aquele plugin tá fazendo, ou pra que que ele foi proposto, né? Pra que que ele foi feito pra fazer o que, entendeu? Outra coisa, né? A emulação de Pultec, puxa, vamos dar uma estudada, vamos ver, vamos procurar ouvir sons do hardware Pultec, tá? Vamos procurar ouvir sons do compressor do 11.7.6, entendeu? Pra ver o que que, pra gente começar a entender em que tipo de som eu posso chegar com o meu plugin que tá emulando, que tá tentando trazer a cópia daquele sinal, daquele hardware ali, tá? Então, a gente tem que saber isso daí, com certeza, tá? Então, cara, você tem que conhecer tudo que o plugin pode fazer. Seja um plugin, ou seja um equipamento, um rádio físico, você consegue tirar o melhor proveito dele, você consegue tirar o melhor som dele, quando você conhece ele a fundo, quando você conhece todos os recursos, quando você sabe manuseá-lo, e vamos dizer assim, quando você consegue dominá-lo completamente, você consegue tirar o melhor som que ele pode te oferecer, tá bom? Vocês poderiam ouvir, então, por exemplo, aí, muita gente dizendo o seguinte, puxa, você precisa, pô, cara, compra tal hardware, tal, aquele hardware, esse hardware, hardware, né? Porque você vai ter o melhor som. Será que isso é verdade mesmo? Será que isso é verdade? Será que com um plugin você não consegue tirar um som bacana também quanto aquele cara que tira com hardware? Qual que tá a diferença aí, galera? É o seguinte, eu parto do seguinte princípio, aonde tudo começou? Eu penso, aonde tudo começou? Tudo começou nos hardwares. Vamos lá, um exemplo, quando você pega o layout da sua DAO, o jeito que a sua DAO é aí, principalmente o mixer, quando você abre o mixer da sua DAO, em tela cheia ali, o que você vai enxergar ali? Você vai enxergar, basicamente, o layout, você vai ter uma visualização e lembrar de um console, de um mixer, de uma mesa de som, tá? Agora, mesmo quando falamos em termos de fluxo de sinal dentro da sua DAO, volteamento de sinal, fluxo de sinal ali, como o áudio caminha ali dentro, isso também vai nos levar ao mixer, entendeu? A mesa de som, quando você olha a mesa de som lá, a questão dos inserts, dos sends, mandadas, os canais auxiliares, os subgrupos, os return, as entradas, os direct outs, você vai, então, ligar, olhando na DAO, você vai ligar sempre a tudo isso daí, tá? Então, isso é muito importante. Então, galera, quando você olha um compressor, ver threshold, release, ataque, entender o ratio, todos esses parâmetros, pessoal, eles estão presentes no hardware. Então, você está mexendo em uma versão digital, que na verdade é no hardware, tá? Agora, uma coisa muito importante, eu quero falar para vocês. Vamos supor que você tenha um pull-tech, tá? Um equalizador pull-tech. O que os desenvolvedores de áudio, de plug-ins de áudio fazem? Ele pega esse equipamento, leva para o laboratório, e procura copiar as curvas de equalização, a questão dos filtros, tudo assim, a questão de quando você pluga o áudio na entrada, e pluga na saída, o áudio vai entrar, passar por esses circuitos internos. Então, alguns plug-ins, eles também emulam tudo isso daí. Mas, existe uma seguinte situação, então você tem um pull-tech, e você tem, por exemplo, quatro desenvolvedores de plug-ins de áudio, que fizeram uma cópia em versão de plug-in, para você usar esse pull-tech. A grande coisa que acontece aí, é que, esses quatro plug-ins de desenvolvedores diferentes, vão ter sons diferentes, mesmo você tentando fazer o mesmo preset, parecido em todos eles. Você está entendendo? Como a coisa funciona, então você vai ter sons diferentes. Então, semelhante a algo que eu estava conversando com um amigo meu, puxa, então, quer dizer que o plug-in também tem o seu som? O plug-in também vai ter o seu som. O plug-in vai ter o seu som. É simples, você pegar equalizadores de marcas de desenvolvedores diferentes, no caso de plug-in, você vai ver que um corte, um corte numa faixa de frequência, não vai ser a mesma coisa no outro equalizador. Isso falando de plug-in, falando de hardware, é a mesma coisa, porque existem várias coisas, várias coisas que os diferenciam, tá? Então, é basicamente tudo isso aí. Agora, qual que é a grande sacada da coisa mesmo? É você saber entender, você buscar a fonte de tudo isso. Então, vamos lá, um exemplo, por exemplo, um exemplo de captação de bateria, tá? Vou fazer um exemplo de captação de bateria. Eu vou captar a bateria, microfonei a bateria, ela vai passar por todos os preços dessa mesa aqui, e depois vai ser registrado, vai para a interface, vai ser registrado dentro da minha DAO. O que que acontece? Eu estou usando aqui, por exemplo, então, eu já estou pegando aqui características do pré dessa mesa. Assim como características físicas de cada microfone, também estão inseridas. Mas estou pegando características físicas, características sonoras, na verdade, do pré dessa mesa aqui. E se essa mesa minha, ela tem a possibilidade de ter um compressor em cada canal, então eu posso ir dando uma comprimidinha, antes de gravar. Outra coisa, e se nessa mesa está insertado, nessa mesa, um outro hardware físico, que seria um compressor, ou um outro equalizador? Então eu posso inserir isso também na mesa, e puxar isso para gravação. Então o que que acontece? Tanto dentro da parte de analógico, existem vários recursos que eu posso utilizar, quanto na parte de plugin também. Olha só um exemplo. Então vamos lá. De repente, eu fiz uma compressão paralela dentro do meu in-the-box, no computador, puxa, e soou legal, soou bacana. Aí de repente, eu tento fazer isso, essa mesma compressão, fazendo fora, pegando esse áudio, enviando para um hardware, e fazendo essa compressão fora, e trazendo para dentro de novo. Aí você vai olhar, e vai ouvir, e vai falar, puxa meu, a compressão que eu fiz aqui, como plugin, cara, está soando muito melhor para mim, do que a compressão feita no próprio hardware. Galera, isso vai depender muito, do contexto da mixagem, do contexto da mixagem, do contexto da música, aquele tipo de trabalho que você está mixando. Então eu não estou dizendo aqui para você, que, por exemplo, que o compressor, ele é ruim, não estou dizendo isso, mas naquele contexto, soou para você, soou legal, a questão do plugin, entendeu? Então agora é o seguinte, voltando à questão do que você tem a mão, puxa cara, de repente você não tem a mão, esse compressor físico, você só tem os seus plugins, cara, então é o seguinte, procura trabalhar, e procura ter, a conhecer, na verdade, o que aquele plugin pode te dar, então visite os fóruns, daquele desenvolvedor, visite os fóruns, vê o que o pessoal está falando, desse plugin, vê o resultado, procure ouvir mixagens, masterizações, feita com este plugin, para que você tenha uma ideia, e sempre lembrando o seguinte, pessoal, tudo proveio, começou lá no analógico, então tudo, acaba que muitas vezes, sendo cópia daquilo, a gente tem que se atentar pelo seguinte, quando a tecnologia vem, eu acredito, sempre falo sempre isso, a tecnologia ela vem, e ela nunca vem, para destruir a coisa toda, ela vem sempre, para nos auxiliar nas coisas, entendeu? Então, vamos dar um grande exemplo aqui, um cara que ele vai gravar, por exemplo, um produtor musical, ele vai gravar um piano, numa música, numa produção, numa música, numa track, você acha que ele vai trazer, um piano, muitas vezes, um piano acústico, trazer para dentro da sala, microfonar tudo, eu vou dizer para vocês, que 95% das vezes, não, ele vai pegar um teclado, aqui é um teclado controlador, muitas vezes, e vai usar um soft synth, que seria um instrumento virtual, porque isso é muito, muito, é, dá muito menos trabalho, e no entanto, você tem uma qualidade muito boa, esse exemplo, se aplica também, a instrumentos de corda, a orquestra, você vai trazer uma orquestra, toda para dentro de um estúdio, você não vai fazer isso, você vai fazer o que? Você vai pegar, e pegar soft synth, instrumentos virtuais de orquestra, e tirar um som maravilhoso, por quê? Porque a tecnologia, proporcionou isso, tá? Então, tudo de novo, que sai, não é dispensável, você tem softwares aí, que eles fazem alinhamento de vocal, faz correções de pitch, de voz, então, isso vem, de certa forma, também para ajudar, o que eu acho importante para vocês, é o seguinte, faça como eu fiz muitas vezes, vá num estúdio, faça como que se você fosse pagar horas de gravação, de ensaio, por exemplo, mas você pede para o dono do estúdio, pega uma amizade com ele, fala com ele o seguinte, puxa cara, eu quero ver como que você capta a guitarra, como que você capta a bateria, outra coisa, eu quero ver aí, eu quero pagar para você, para você, para mim ficar olhando, ver como que você está mixando essa bateria aqui, de preferência, veja também como que ele fez a captação, tá entendendo? Assim, você vai pegar essa experiência, de ver ele trabalhando no hardware, e você vai pegar essa experiência, e trazer essa experiência para o plugin, então, eu penso assim, não adianta muitas vezes, você ficar metendo a mão no plugin, para fazer isso ou aquilo, e, se você não sabe o princípio da coisa, como tudo começou, tá? E outra coisa importante, procure, conhecer a fundo, o seu software de gravação, ou seja, antes de você comprar, aquele compressor de 10 pau, de 10 mil, antes de você comprar, aquele plugin muito caro, seguinte, dá uma pesquisada, na sua DAW de gravação, e procure entender ali, procure ver ali, quais são os plugins nativos, que você tem para trabalhar ali, a partir disso, quando você tiver conhecimento, você vai ver o seguinte, que, de repente, cara, puxa, por que eu preciso colocar um VSTi, um VSTi, um VST, um FX, né, de equalizador, externo, se eu tenho um plugin aqui, para mim, que eu vou conseguir resolver, estou fazendo uma mixagem corretiva, para corrigir uma coisa ali, outra coisa aqui, um filtro de high pass, low pass, enfim, só para cortar as extremidades, eu preciso realmente, colocar um plugin pesado, processando, para fazer esse trabalho, ou eu já pego um nativo da DAW, que vai trabalhar muito mais leve ali, consumindo menos CPU, muitas vezes, está entendendo? Então, é essa a questão, você precisa saber o que? O que que você tem a mão primeiro, você sabendo o que que você tem a mão, com certeza, você vai começar, a usar aquilo que você tem a mão, e de repente, então, eu quero uma coisa diferenciada, algo diferente, então, você de repente, vai buscar no hardware, ou vai buscar no outro plugin, entendeu, pessoal? Então, basicamente, é isso aí, pessoal, dúvidas, deixem suas dúvidas aí, nos comentários, tá? Então, agora é o seguinte, gostou do vídeo? Poxa, dê um like no vídeo, tá? Outra coisa, ative as notificações, mais uma vez, ative as notificações, para que você receba as notividades, que postamos aqui, sempre com vocês, e, se inscreva no canal também, tá? E outra coisa, quer saber sobre plugins gratuitos? Pessoal, grupo software, plugins livre, nosso site, www.comestudiolivre.com.br, porque, porque, de repente, você está querendo aí, comprar um plugin muito caro, que vai querer trazer um resultado para você, mas existem plugins gratuitos, que também te dão um ótimo resultado, não estou falando de bom, estou falando de ótimo resultado, claro, você tem que conhecer, tem que pesquisar, ver o que ele pode te dar, saber do VSTi, assim como do VSTi, do FX, assim como você também tem que saber do hardware, que você tem aí, tá? Então, não adianta, conheça a sua mesa de som, conheça o seu compressor, que você tem aí, assim como conheça a sua DAW de gravação, conheça os plugins delas, tá bom? É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço, e até a próxima!